Bem-vindos ao Cadê o Briefing, o podcast onde ideias inovadoras, criatividade e planejamento se encontram. Eu sou Marcos Oliveira e a partir de agora vou estar aqui coordenando esse podcast incrível, onde vamos entrevistar pessoas muito especiais, falar dessa relação do marketing, mercado de trabalho, publicidade, inovação, criatividade, tudo isso de um formato muito diferente e claro, entrevistando pessoas para lá de especiais. E hoje para estrear esse nosso podcast estamos recebendo o doutor Diego, doutor Diego que é empresário de sucesso, nacional G3 e tem novidade chegando por aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa novidade também. Mas a gente começa uma pergunta assim, falando de briefing de vida até. Como é ser tão jovem e já ter tanto sucesso? Tá Marquinhos, obrigado pelo convite, obrigado à TV Record pelo convite de estar participando aqui com vocês. Talvez eu não seja tão jovem assim quanto as pessoas pensam, mas tem uma caminhada de muitos anos aí. E tudo é baseado em muito trabalho, muito foco, muita determinação, planejamento e resiliência. Para a gente chegar onde a gente chegou, nós levamos alguns tombos natural de toda a carreira empreendedora, de todo empresário. Não deu certo na primeira vez, já tive algumas experiências ruins, mas a gente nunca perdeu a esperança e continuamos até que um dia a gente acertou e deu tudo certo. E cada dia que passa a gente vem aprimorando cada vez mais nossos conhecimentos, nossos métodos para que a gente consiga não ficar estagnado. Porque existe um ditado para o empreendedor, para o empresário, não existe a tal da estabilidade. Ou se está em ascensão, ou se está crescendo, ou você está descendo. Não existe o meio termo. Ou se você estiver muito controlado, se você estiver muito estagnado, você pode ter certeza que você está descendo. Porque alguém está construindo alguma coisa que vai te superar e vai te deixar para trás. É um desafio, ainda mais quando a gente tem toda a tecnologia, tudo em volta da gente se modificando, se transformando o tempo todo. Detalhe, gente, que o doutor Diego, ele tem mais dois irmãos, o Hilker e o Hugo, que não puderam estar aqui com a gente, mas a gente tem certeza que da próxima vez eles vão estar com a gente. E assim, então eles resolveram não dividir só o sobrenome. Eles dividem também as ideias empreendedoras e inovadoras. Como que é administrar isso dentro de um ambiente familiar? Bom, no começo é realmente bem familiar mesmo. Mas conforme vai passando o tempo e a gente vai crescendo, as coisas têm que se tornar profissional. Então, a gente acaba que... a gente sabe dividir muito bem a parte profissional da parte pessoal. E eu acho que isso é um fator preponderante para que as coisas deem certo. Que bom, a gente sabe que os outros não puderam vir, mas assim, como é que é nessa relação do dia a dia? Quem, não vou dizer manda mais, mas quem tem aquela voz mais decisiva ou uma voz mais imponente dentro de todo o processo ou com os funcionários ou aquele que tem mais medo, as pessoas falam, meu Deus, vem doutor Diego ali, não, é doutor Hilker. Como é que é isso? A gente tenta ser bem diferente do mercado. A gente não tem essa figura de chefe, a gente não implementa isso dentro das nossas operações. Nós também somos assalariados dentro das nossas empresas, a gente também tem salários, a gente recebe como todo mundo e a gente recebe por resultado, inclusive. Então, o nosso método de trabalho é inclusivo. Nós não temos mesas dentro da corporação, salas separadas, não, nós estamos sempre num ambiente corporativo onde a gente compartilha com todas as pessoas o mesmo ambiente. Então, não existe quem manda mais, quem manda menos. Nós tivemos a sorte de cada um de nós três termos características que somadas puderam contribuir para o nosso sucesso. Que bacana, muito bacana esse modelo de empresa, onde todos fazem parte do processo e o objetivo é único, né? E isso é muito legal, tanto que comprova o sucesso de vocês. E quando a gente fala de sucesso, a gente lembra também da parceria que vocês têm com a Record, né? É uma parceria já de bastante tempo e como que foi isso, esse início assim, vou lá na Record e como que você avalia esse processo todo? Bom, a gente sempre visou o crescimento, né? A gente sempre quis escalar os nossos negócios e o método mais rápido de se escalar um negócio, pelo menos naquela época, era por meio da televisão. Ainda é também. Então, a gente procurou os canais de televisão, viemos até a TV Record, a Record abriu as portas para a gente, nos deu aquela primeira oportunidade e a gente não perdeu essa oportunidade. Da mesma forma que a gente recebe, a gente gosta também de dar. Então, essa parceria que a gente tem com a TV Record, ela nos engrandece muito e eu tenho certeza que a gente tem trabalhado todos os dias para também engrandecer a TV Record por onde a gente passa. Com certeza. A gente da Record tem um orgulho muito grande de ter vocês como parceiros nossos. E uma coisa que o nosso time comercial diz sempre é que o nosso objetivo é crescer junto com o nosso parceiro, com o nosso anunciante. Nosso principal resultado é o resultado dele. Então, assim, e a gente costuma também ter como prática dar o suporte que todo cliente precisa em toda jornada que ele está com a gente aqui. E para a gente é um orgulho muito grande ter vocês aqui nesse processo de construção para chegar até onde vocês chegaram hoje. E a gente fala de novidade, inclusive, porque vem novidade chegando, né? Ou melhor, já chegou, né? Vanto chegou. Eu vou pedir até o pessoal para colocar aqui a marca de vocês, Vanto, um banco que é muito mais do que isso. Fala para a gente um pouco de onde veio o briefing para esse nome. O Vanto é um projeto que nós começamos a trabalhar mais ou menos no período da pandemia, final de 2020, início de 2021. A gente até teve que ter um time no projeto por conta da pandemia. Foram três anos de projeto e nós tínhamos a convicção de que um banco digital por si só não ia fazer nenhum sentido, porque a gente tem grandes players no mercado que já funcionam muito bem. Então, nós buscamos dentro do mercado grandes assessorias que puderam nos ajudar, nos encaminhar, nos ajudar na construção desse projeto para que a gente mitigasse os riscos, diminuísse as possibilidades de erro e pudesse fazer algo de fato diferente, não apenas mais um banco digital. Aí veio o conceito de FIGITAL. O FIDITAL. É um conceito que já existe no mercado? Vocês estão trazendo esse conceito novo? Eu confesso, gente, que quando eu fui fazer a busca, não encontrei referência disso. Então, para mim, é novo. Acredito que muita gente que está nos acompanhando também. Explica para a gente um pouquinho esse conceito desse banco que junta o físico e o digital. O Vanto vem com várias novidades para uma fintech. Então, uma delas é o FIGITAL, que foi a junção do digital com o físico. O que a gente percebeu? A gente fez alguns estudos no mercado e a gente viu que os grandes players de bancos digitais enfrentam problemas com os clientes por não oferecer ali um ponto de apoio para esse cliente talvez fazer uma reclamação, brigar, solicitar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então, a gente olhou para a nossa estrutura e a gente viu que a gente já tem aqui um meio caminho andado. Nós já estamos operando em todo o Brasil. A gente tem capacidade de oferecer agências para o nosso público. Mas se a gente oferecesse agências convencionais, por outro lado, você vê grandes players também do mercado, já bancos tradicionais que estão na contramão disso, fechando agências e digitalizando ali as suas operações. Então, a gente foi para o meio termo. Vamos fazer algo que seja digital, mas que a gente consiga dar um apoio para esse cliente, se caso ele precisar. Então, a gente criou agências private para que esses clientes possam ter atendimento ali para relacionamento, tirar dúvidas e também fazer negócios se for o caso. Ou seja, é muito além de um banco físico e muito além de um banco digital. Quem precisa de atendimento sabe onde buscar. Essa relação, esse contato com a pessoa diretamente. Com certeza, isso muda totalmente o cenário das fintechs no Brasil. Ninguém tem a estrutura fígita que o Vanto tem. Nós somos pioneiros nisso. Então, a gente já sabe que fígita é um novo conceito do mercado trazido por eles, que é Vanto, esse novo banco que já começa, inclusive, grande. Mas vocês disseram para a gente também que o Vanto não está pronto. Por que não está pronto? O que vocês queriam dizer com isso? É aquilo que eu falei para você no começo da nossa conversa. Estar pronto é sinônimo de estagnação. Então, nós estamos sempre em evolução. Nosso time de desenvolvimento, todos os nossos times estão em constante estudo. A gente está sempre aprimorando, a gente está sempre preocupados em não estagnar. Porque a gente sabe que se a gente estagnar, é sinônimo de ficar para trás. Então, a gente está sempre um passo à frente, dois passos à frente, se for necessário, para que a gente consiga trazer coisas novas e trazer um serviço diferente do que já existe, com bastante eficiência e que a gente possa agradar o público da melhor forma possível. Na nossa conversa, quando a gente recebeu até o material de vocês, que é um material muito bacana, vocês falam também da questão da sustentabilidade. E hoje em dia, todas as grandes empresas se preocupam muito com essa questão da sustentabilidade, com o meio ambiente, com ações sociais. Como que vocês se posicionam? O que vocês já têm? E qual é a visão de futuro de vocês, inclusive, com isso? Bom, o nosso business plan, ele contempla todas essas situações que você mencionou. Nós pensamos, obviamente, em uma marca para que nós pudéssemos chegar, ficar entre os maiores aí num espaço de tempo curto. A gente calcula aí que talvez em cinco anos a gente esteja entre os grandes players do mercado financeiro em fintechs no Brasil. Então, a gente precisava trazer algo que pudesse contribuir de forma positiva. Então, a gente traz aí, por exemplo, visando a proteção do meio ambiente, a gente sabe que o descarte de baterias no meio ambiente é muito prejudicial. E o mundo hoje é todo eletrônico. Então, todo mundo tem uma pilha, uma bateria para descartar. E agora os carros também, né? Então, o que a gente pensou? Bom, o que a gente pode fazer para contribuir? Nós utilizamos alguns meios que a gente possa contribuir. Como, por exemplo, a gente usa a tecnologia Black Screen no nosso app. Não é exclusivo o nosso, mas é comprovado que essa tela preta, ela gera uma economia de até 30% de energia. Então, a consequência desses 30% de economia é que você vai economizar a sua energia lá na sua tomada, né? E você também vai economizar o tempo de vida da sua bateria. Com isso, você vai ter menos descarte de baterias no meio ambiente. Que bacana. Ainda mais a gente falando nesse momento de aquecimento global, essa onda de calor que a gente vive com chuvas e com toda a intensidade. Uma empresa já pensando muito nisso, né? E isso faz, posiciona vocês de uma forma muito diferente em escala nacional. E quando a gente traz isso para o centro-oeste, mais ainda, né? Poucas empresas aqui têm essa visão de vocês. A gente traz, essa Black Screen também, ela traz um outro benefício que é para a saúde humana. Olha que legal. Todo mundo hoje usa tela, né? Todas as pessoas usam tela. E a nossa exposição a telas, ela é cada vez maior. Então, a tecnologia Black Screen, ela também ajuda a você agredir menos os olhos. Porque não tem como você, talvez, reduzir a quantidade de tempo que você fica ali utilizando a tela. Mas a gente consegue, por tecnologia, entregar uma tela menos agressiva, menos nociva à saúde humana. E falando dessa questão de saúde humana, a gente entra num outro assunto também, que vocês falam da questão de inclusão financeira. E eu achei muito legal que vocês falam de pessoas marginalizadas pelo sistema bancário tradicional. Quem são essas pessoas e por que esse conceito de pessoas marginalizadas? Nós temos já mais de 10 anos de experiência no mercado. Sobretudo na área de planejamento financeiro para pessoas endividadas e superendividadas. Então, a gente conhece a realidade desse público. E não é novidade, né? E a gente sabe que no Brasil as pessoas, elas estão superendividadas. Estatísticas aí apontam mais de 70%, algumas pesquisas 80% de famílias que estão endividadas. E você entrando nessa seara, a pessoa que está endividada, no conceito convencional, ela não vai ter acesso a crédito. Ela não vai conseguir operacionalizar no mercado financeiro. Porque aquele player que oportunizou aquele crédito para essa pessoa, ele vai fechar a porta. Bom, você está indo de implante comigo, você não me pagou. Então, enquanto você não me pagar, eu não posso fazer nada. E bloqueia aquela pessoa. E hoje, o sistema é 100% digital, eletrônico. Ninguém anda mais com a sacola de dinheiro na rua. Você precisa de um cartão para você trabalhar. Para você ir no supermercado, para você usar um Uber, para você se locomover, para você, às vezes, comprar um remédio na farmácia. Às vezes, você não tem um dinheiro ali agora, mas daqui a 30 dias, talvez você já tenha. Sim. E a gente observou, dentro dessa parcela, ao longo desses anos, dentro dessa parcela de mais de 70% de população com esse tipo de problema de endividamento, superendividamento, nós temos algumas classes de devedores. A gente tem um devedor caloteiro, né? Entre aço, é aquele cara que realmente ele é... Entra da golpe. É, ele é o estelionatário. Ele quer levar 100% de vantagem. Que é a minoria. E a grande maioria são pessoas que têm ali sonhos, entendeu? São pessoas que... Que ficaram desempregadas. São pessoas que ficaram desempregadas. São pessoas que, sobretudo, no pós-pandemia, gastaram muito com saúde, perderam o controle da situação ali, da situação financeira naquela época. E não tiveram oportunidade para conseguir se organizarem financeiramente. Então, a gente vem atendendo esse público, né? A gente vem trazendo para eles aí o conceito, né? O propósito do Vanto, que é real. A gente traz o propósito real, que é resolver, educar, apoiar e libertar. A gente traz esse cliente, se ele quiser abrir uma conta no VantoBank, a gente resolve a situação dele. Ele vai explicar, olha, eu estou devendo isso, estou devendo aquilo, vamos resolver para ele. A gente educa esse cliente para que ele consiga se adequar dentro da nova realidade. A gente dá o apoio para esse cliente e, no final, a gente liberta esse cliente. Então, esse cliente vai entrar dentro da estrutura do VantoBank e ele vai sair livre. E traz aqui um dos nossos conceitos, que é o poder do dinheiro em suas mãos. Então, o Vanto tem agora, nesse primeiro momento, uma campanha de emprestar recursos, emprestar dinheiro para pessoas negociarem suas dívidas. Então, seguindo as políticas do VantoBank, obviamente, a pessoa está com alguma dificuldade, ela precisa abrir uma conta, iniciar um relacionamento. E, a partir dali, nós vamos fazer uma avaliação tecnológica dentro do perfil daquele cliente. E esse cliente vai, sim, ter acesso a crédito, de acordo com o perfil, de acordo com o relacionamento que ele tiver dentro da estrutura do VantoBank. O Vanto, então, é um banco para todo mundo. Todo mundo tem acesso ao Vanto, todo mundo consegue abrir uma conta com vocês, principalmente os endividados e superendividados. Todos. O banco é inclusivo. A ideia é acolher essas pessoas que estão marginalizadas no mercado financeiro. E, como eu disse para você, a grande maioria dessas pessoas, elas são pessoas que têm boas intenções e, por alguma razão, elas estão com algum tipo de problema financeiro. Então, o Vanto, ele, saindo do conceito tradicional de só emprestar, a gente vai resolver, a gente vai educar, a gente vai apoiar para poder libertar essa pessoa. Que é o propósito real do Vanto. Que bacana. E, com isso, se devolve também qualidade de vida... Com certeza. ...da pessoa, porque a gente sabe que o endividamento tira a vontade da pessoa com muita coisa. Então, você se preocupa com o meio ambiente, sustentabilidade, mas também com essa qualidade de vida, com esse estímulo do indivíduo. O cliente Vanto, por ter toda essa estrutura, ele, com certeza, vai estar contribuindo também com a família das pessoas. Porque a pessoa que está endividada, o relacionamento dentro da família também fica prejudicado. A saúde fica prejudicada. A pessoa deixa de fazer muitas coisas por conta de, às vezes, uma bala emocional por não saber como lidar com aquela situação. E o Vanto vem para poder mostrar para essa pessoa que existe, sim, uma alternativa e o Vanto consegue resolver para essa pessoa. Se eu precisar de educação financeira, o banco Vanto é uma opção, inclusive, que possa me auxiliar nisso. Com certeza. Que bacana. Vanto já nasce grande, não é, doutor Diego? Vanto já nasce com um relacionamento com mais de 2 milhões de clientes e vocês já também uma questão de valuation com mais de 1 bilhão no lançamento. Mas e o futuro? Como é que vai ser o daqui para frente? Quais são as prospecções? Onde vocês pretendem chegar? Bom, o Vanto, ele, na ocasião do lançamento da marca, especialistas afirmaram um valuation de 1 bilhão de reais pela possibilidade que o banco tinha de gerar todos os negócios que ele se propõe no seu business plan. E com um ano de operação, depois de um ano de operação, o Vanto pretende ter pulverizado no mercado mais de 1 bilhão de reais em crédito. Então, quando você faz um cálculo de valuation simples, você vai descontar ali. No caso do mercado financeiro, existe a possibilidade de você conseguir de 10 a 15 vezes EBITDA, que é lucro antes de prejuízos, deságios, despesas e etc. Então, você está falando aí de um valuation de algo entre 5 e 15 bilhões de reais, que para um banco, uma fintech que é recente, é algo considerável. Então, por isso que nesse espaço de 5 anos, certamente o Vanto vai estar entre os maiores com bastante facilidade. Por isso que não se para de crescer, né? Por isso que é constante, é para cima. Uma coisa que vocês falaram muito também quando a gente recebeu o briefing de vocês, a gente foi conhecer um pouco mais do Vanto, foi a questão com os colaboradores, né? Vocês têm um relacionamento muito bacana com os colaboradores, você já tinha dito isso no início do nosso bate-papo, mas também tem iniciativas como partnership, PPR, Universidade Vanto. A gente te achei tão bacana. Fala um pouco dessa Universidade Vanto. A gente trouxe para o formato do VantoBank algumas estruturas, assim, bem modernas no que diz respeito a grandes empresas, para que a gente pudesse também envolver nosso time. ali conosco existem pessoas que já caminham há muitos anos, né? São pessoas, a gente tem até internamente a nossa política, né? Que é competência, lealdade e confiança. Então, nós temos ali um time de bastante competência, mas são leais e são confiáveis. Então, visando o reconhecimento para essas pessoas, a gente traz um programa de partnership, né? Que é, nada mais é do que oportunizar o nosso time de concorrer uma cadeira na Assembleia de Sócios da nossa estrutura. Então, o Vanto está abrindo essa possibilidade para que as pessoas de carreira dentro do Vanto consigam virar sócios do Vanto. É um princípio que foi bastante utilizado pela XP, por exemplo, deu muito certo. E grandes empresas multinacionais modernas utilizam esses princípios, que é uma forma de entregar um pouco, de valorizar um pouco daquilo, de retribuir a forma como as pessoas são, de fato, leais e a gente deposita toda a confiança nelas. Então, a gente fala, a competência, pessoal, a gente consegue resolver para vocês. Então, a gente criou a universidade, porque nosso público, ele é um público feminino. As pessoas que trabalham, os nossos colaboradores, na grande maioria, é do público feminino. E muitos jovens. Então, você oportuniza as mulheres no mercado de trabalho e oportuniza essas mulheres com salários que... Dignos, competitivos. Salários muito acima da realidade feminina no Brasil. Isso é só o Vanto que tem. Que legal. Então, a prioridade é a confiança, a lealdade, a competência é por nossa conta. A gente criou a Universidade Vanto para poder trazer para o nosso time tudo aquilo que a gente precisa para dentro da estrutura e futuramente a gente pretende abrir outros cursos também para aprimorar o... Mas a universidade já está em operação ou ela ainda está... É um plano que vocês vão iniciar? Ela já está em operação. Que legal. A gente já opera já a universidade. E com certeza a gente vai evoluir muito nisso ainda. Está no princípio, mas já é algo que existe sim. Voltando a falar um pouquinho de futuro, vocês têm planos de até o final do ano abrir 15 agências físicas, 15 agências físicas até o final desse ano. Dá tempo? Na verdade, o cronograma é até dia 21 de outubro, essas 15 agências têm que estar abertas. Gente, olha que o marketing é louco, que o marketing é desesperador, a gente descobre o vanto. Que ele já está até dia 21 de outubro ali, daqui a pouco. Mas isso é possível graças a um time competente. Nós temos o time mais competente do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir cumprir essa meta, porque as nossas colaboradoras, elas são ponta firme. Nossa, então parabéns para as suas colaboradoras, porque, assim, quando eu falo com o meu time, gente, tem mais um evento, mas daqui a uma semana eu já acho eles guerreiros, imagina abrir 15 agências no Brasil. Parabéns pela coragem. E quando a gente fala de coragem, lembrando, assim, do início do vanto, teve aquele momento que vocês pensaram assim, nossa, isso vai dar errado? Ou, não, vocês sempre acreditaram que daria certo e miraram, foram em frente e chegaram onde vocês chegaram hoje? Não, porque a gente planejou, como eu falei para você, por três anos. Então, a gente trouxe grandes players do mercado para nos assessorar. Justamente para a gente poder mitigar os riscos. Então, quando nós fizemos o lançamento da marca, nós já sabíamos que a possibilidade de êxito ela era de quase 100%. Então, a gente vai trabalhar nisso. A gente, pelo pouco, já que já está funcionando, já tem a agência do Distrito Federal que está aberta. Foi inaugurada a agência de Goiás no dia 16, acho que foi ontem. E nós superamos as nossas expectativas em mais de 10 vezes em abertura de contas. Que legal. Então, são muitas contas sendo abertas simultaneamente, mais ou menos 10 vezes acima daquilo que a gente tinha programado. Então, é uma expectativa superada. Então, quer dizer que está dando certo. Que bacana, que bacana. E a gente não pode deixar de criar conexão com o nome do nosso podcast, Cadê o Briefing? E a gente fala especificamente do nome Vanto. Como é que foi esse briefing para chegar ao nome? O que significa Vanto? Vanto, ele traz uma ideia aspiracional. Se você olhar no material, Pode mostrar aqui. São cortes sempre para cima. São cortes em V, sempre aspirando. Sempre no formato aspiracional, motivacional. Para cima, sempre para cima. Se todos os cortes do Vanto são para cima. Então, a ideia do Vanto é algo que está sempre em crescimento. Certo. Nós contratamos uma empresa para poder desenvolver para a gente o nosso brand de marca. Todo o manifesto de marca. E foram alguns meses de trabalho, acho que mais de um ano, talvez, na construção daquilo que nós entendemos por ser a melhor opção, que foi o Vanto. Então, o time que desenvolveu o Vanto, ele ganhou prêmios internacionais, são super famosos aí na América. Vocês foram buscar os melhores. Nós buscamos os melhores em tudo. Nós não economizamos com a construção do time. Nós precisávamos de algo muito robusto, então nós buscamos os melhores. Formamos uma seleção, de fato, para a construção do Vanto Bank. Por isso que nós, da Record Goiás, também, inclusive, queremos que vocês, em breve, alcancem esses índices incríveis, estejam entre, de fato, os melhores. Porque é isso. Investir no melhor para ser o melhor, para ter o melhor, ter o melhor time, ter o melhor resultado. Gente, o Dr. Diego trouxe uma camisa para a gente aqui. Eu vou pedir ao pessoal que está aqui nos bastidores, tem um bocado de gente aqui atrás. Olha, né, Dr. Diego? Chega a deixar a gente até um pouco tenso, né? É, a gente fica tenso aqui. Mas olha que vou te contar que eu nunca passei por uma experiência dessa. Aí, eles trouxeram aqui para a gente um pouco do que é real, né, Dr. Diego? Não sei se dá para mostrar, que consegue mostrar aqui, o que é o significado da marca de vocês, o significado do banco. Esse é o propósito da marca, né? É o propósito da marca, o propósito real, né? Que resolver, educar, apoiar e libertar, que é isso que a gente propõe para os clientes que abrirem conta no Vanto Bank. Olha, em breve estarei lá sendo cliente do Vanto e teremos outras pessoas também. Olha, muito obrigado pela sua participação. Foi nossa primeira entrevista estreando esse nosso novo podcast, Cadê o Briefing? Muito obrigado por aceitar o convite. Da próxima vez, você manda recado para os seus irmãos que a gente está aguardando vocês três. Que a gente tinha preparado, gente, uma entrevista para três pessoas, mas foi incrível. Foi incrível ter a sua participação. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto emissora, mostrar como que aqui no Estado de Goiás tem grandes empresas preocupadas com essas questões de sustentabilidade, com o social, com a empregabilidade das mulheres. Quando a gente fala de um Estado, todo mundo tem uma visão totalmente contrária, né? Goiás, ele está na vanguarda aí do sucesso. Você vê grandes players, grandes nomes Brasil afora aí se destacando oriundos aqui do Estado de Goiás. Então, nós somos apenas mais um aí nessa fila aí de pessoas de sucesso aí dentro do Estado de Goiás. Muito obrigado pela sua participação. Gente, esse foi o primeiro episódio do Cadê o Briefing? Se você curtiu, segue o nosso canal, ouça a gente nas plataformas de áudio. Esperamos vocês no próximo episódio, que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do novo empreendimento, do novo negócio, da nova empresa que existe aqui em Goiás. E a gente espera vocês no próximo episódio do Cadê o Briefing? Tchau. 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 O que é isso?